Bom dia, hoje é segunda-feira, 4 de maio, agora são 10 horas e 30 minutos. Iniciamos mais uma transmissão ao vivo pelas redes sociais da Prefeitura, pela Rádio Educativa FM e também pela TV Câmara de Rio Preto. Essa é uma ação conjunta das Secretarias de Comunicação e de Saúde. Tem por objetivo atualizar a população de Rio Preto sobre as medidas de controle, combate e prevenção à pandemia do coronavírus. Quem vai nos atualizar hoje sobre os dados é a gerente da Vigilância Epidemiológica, Andréia Negri. Bom dia, nesta segunda-feira, dia 4 de maio, venho trazer aqui para vocês, para toda a população de Rio Preto, como está a nossa situação em relação à transmissão do coronavírus aqui no município. Diante do aumento do número de casos para esse final de semana, como a gente vai mostrar agora no primeiro slide, vocês podem ver que estamos com 139 casos confirmados de Covid aqui no município, até a data de ontem à tarde. Lembrando que na segunda-feira passada, na live, nós passamos para vocês 75 casos confirmados, ou seja, nessa semana nós tivemos aí 64 novos casos. É importante falar que nessa semana tivemos sim o incremento do nosso sentinela, que nós fizemos aí 27 casos positivos pela Vigilância Sentinela, e também vocês podem ver na última linha ali, a sorologia, o teste rápido, que foram 10 pessoas que fizeram esse teste e o resultado veio positivo para a doença. Esse teste, ele foi feito mais em serviços privados, laboratórios privados, laboratórios que, ou mesmo hospitais que possam ter acesso a esse exame. Esse teste é o teste que nós estamos aguardando receber também do Ministério da Saúde, que logo iremos fazer em alguma parcela da população. No entanto, já está disponível aí nessa rede privada, e nós podemos aí estar já sabendo, nesse momento, quais são as pessoas que, após 7, 10 dias de sintomas, apresentaram a doença, mesmo que leves também. E é isso que nós vamos monitorando e contando para os nossos casos de Rio Preto, para conhecer a real situação da transmissão da doença. Próximo? Ah, não, mantém. Os negativos. Nós tivemos 1.403 casos negativos e 1.552 casos testados de residentes de Rio Preto. Voltando ali, falando dos óbitos, mantendo 8 óbitos, não tivemos mais óbitos nessa semana. É muito importante, então, a gente falar que nesses últimos 10, 12 dias, não tivemos óbitos. 56 pessoas foram recuperadas, já passaram do período de transmissão e não estão aí consideradas pessoas transmissoras. No entanto, é importante a gente frisar. Qualquer pessoa que tenha sintoma gripal e tenha ficado em casa, ou mesmo tenha ligado no 0800 ou outro serviço, passou por outro serviço, lembrar que é para ele ficar em isolamento até passar todos os sintomas respiratórios. É muito importante a pessoa saber disso, para ela não sair à rua, para não transmitir para as outras pessoas. E profissionais de saúde. Então, uma parcela importante desses 139 são profissionais de saúde, porque, lembrando que o protocolo do Ministério da Saúde, nós testamos profissionais de saúde e também os pacientes graves e internados. A nossa incidência de casos está em 30 casos, para cada 100 mil habitantes aqui no município, e total de notificações, entre sentinela, o protocolo do Ministério da Saúde, e também a síndrome gripal, que é, que passa em atendimento, ou mesmo é atendida pelo 0800, a gente também notifica para ter a noção realmente do total de pessoas que possam estar com a doença. Próximo. Então, essa é a nossa curva. Vocês podem ver que esse incremento, o número de casos ocorreram realmente nos últimos dias de abril, do dia 27 para frente, nós tivemos um aumento importante nesse número de casos, acentuando a nossa curva para cima. Próximo. E aqui o coeficiente de letalidade, de incidência e o percentual de letalidade. É muito importante a gente fazer essa comparação para vocês e apresentar rotineiramente, por quê? É um indicador que vai dizer qual está sendo a gravidade da doença aqui no município, ou a gravidade da circulação da doença, certo? Então, aqui no município, nós temos 30 casos para cada 100 mil habitantes, no país, há um registro de 43 casos para cada 100 mil habitantes, e vocês podem ver que o estado de São Paulo ainda é o que mais tem registro de casos, uma incidência maior, 66 casos para cada 100 mil habitantes. Olhem a nossa letalidade, pessoal, ali, 5,76. É claro, quanto mais casos a gente vai identificando, e aí a letalidade vai sendo reduzida. Mas o risco de morte, então, dos pacientes que têm COVID hoje, a gente pode falar que está em 5%, certo? Então, ainda é um indicador alto. Para a população geral, para vocês terem uma ideia, em Nova Iorque, esse índice é de 1% ou menos de 1%, de 0,6% a 1%. Então, essa letalidade de 5, ela ainda é preocupante. Certo? Próximo. O número de óbitos por faixa etária, nós já passamos para vocês, mas só para reforçar, então, um óbito de 40 a 49, 1% de 50 a 59, 1% de 60 a 69, e aquele risco de idosos mesmo, né, pessoal? Olha só, 3% de 70 a 79 e 2% de 80 a 89. Então, os idosos realmente são o nosso principal foco para estar evitando que saia à rua. Quem tem contato com esses idosos tem que ter muito cuidado. E, realmente, assim, todas as medidas que estão sendo implementadas de cuidado quando as pessoas que ainda precisam trabalhar, que estão dentro dos serviços essenciais, lembrando que o Estado está na quarentena, o município está na quarentena, e que os serviços essenciais são os que estão liberados de acordo com o decreto do Estado. Próximo. Esse dado é importante. Vocês podem ver que, dos casos graves, as esragues internadas aqui no município, é essa linha vermelha aí de 2020. Esse gráfico das colunas de vermelhas. Vocês podem ver que nós tivemos, nas últimas semanas, da semana 13 em diante, mais número de casos internados de esrague, não é COVID, no município, do que nós tivemos em toda a nossa série histórica. Esse gráfico azul, essa linha azul que a gente fala, essas colunas azuis, elas querem dizer o quê? Foi o máximo que nós tivemos de internação com suspeita de síndrome respiratória aguda grave desde 2009. Então, na semana 13, por exemplo, de 2009 até 2018, nós tivemos uma semana com 49 casos, que foi o máximo que aconteceu de esrague. Olha só, nesse momento da pandemia de COVID. Então, nós tivemos mais internações na semana 13, 14, 15, 16, 17, a 18, que foi a semana passada, e nós estamos iniciando a semana 19. Então, é importante isso, vocês verem que, além do aumento do número de casos, sim, por estarmos testando a população geral, por estarmos também aumentando o grupo de sentinelas, o setor privado também está aumentando essa testagem, que é muito importante. Vocês podem ver que, além do aumento da testagem, nós também tivemos esse aumento nas internações nessas semanas da pandemia de COVID. Toda essa preparação que foi feita dos hospitais foi realmente para a gente poder organizar e realmente dar essa assistência adequada a todos os casos. Certo? Acho que finalizou. Ainda tem os internados. Dentre os internados de esrague, ontem, que estavam internados naquele momento, ontem, tinham 51 esragues internadas. Certo? Dessas 51, 37 estão em enfermaria e 14 em UTI. Lembro que semana retrasada, ou semana passada, nós chegamos a ter 36, 30 e poucos suspeitos internados. Então, essa internação da suspeita de doença respiratória aguda, ela realmente aumentou da semana passada e retrasada para agora, e estaremos monitorando isso quanto à infecção por COVID nessas pessoas. Finalizado? Depois desses importantes esclarecimentos, nós vamos para as perguntas enviadas pelos veículos de comunicação de Rio Preto. O Jocelito Paganelli, da TVTEM, ele quer saber se a Prefeitura vai editar o decreto ou alguma regulamentação para obrigar o uso de máscaras em táxis e carros de aplicativo. Em caso afirmativo, quando será editado e quais serão as sanções? Olha, nesse momento, como já tem decretos anteriores, de outros órgãos, o que é importante a gente saber aqui em Rio Preto? A população já está saindo à rua com máscara, já fez uma ótima adesão ao uso de máscara. Você sai à rua, não vê ninguém sem máscara. É muito difícil você ver uma pessoa. E isso é muito gratificante para nós, serviços de saúde, serviços públicos, vendo que as pessoas realmente estão aderindo às medidas que estão sendo recomendadas no uso dessa máscara. Então, se ela não pode usar o ônibus sem uso de máscara, e ela vai sair à rua para qualquer motivo, com máscara, que também utilize esses meios de transporte com esse instrumento de proteção. É muito importante que elas tenham a consciência e o próprio taxista ou mesmo o motorista do Uber exija da pessoa que ela use. Fala, olha, você vai entrar, você tem que estar de máscara, que é uma proteção para esse trabalhador. Bom, o Juscelino também quer saber em relação aos casos positivos, que, como você mostrou, cresceram rapidamente nos últimos dias, muito em função da testagem do Sentinela. Qual que é o objetivo da Prefeitura com essa ampliação da testagem? Essa ampliação, ela é importante porque sabemos que os casos vão aumentar em algum momento, já estão aumentando com essa identificação e, como eu falei para vocês, com as internações. Então, é muito importante sabermos cada caso nessa testagem, desse percentual que nós estamos testando, que é um dos maiores percentuais do país, para que a gente realmente coloque essas pessoas que vai dando resultado positivo no isolamento domiciliar, ela e seus contatos domiciliares. Como já foi explicado em várias lives, o que acontece? Uma pessoa, ela é capaz de transmitir para duas, para três. Aqui no Brasil, essa estimativa está do R0, que a gente fala, desse potencial de transmissão, de 2,8, ou seja, está nesse patamar de duas a três pessoas com transmissão. Então, se eu estou com COVID, eu posso passar para mais duas ou três. Então, fazer o monitoramento desses contatos domiciliares, o que acontece? Nós mantemos essas pessoas sem transmitir para outras, o que a gente chama de uma quebra de cadeia de transmissão. Nós conseguimos fazer isso. Então, todos os positivos, nós fazemos esse monitoramento, intensificamos e colocamos no isolamento conforme a legislação brasileira fala. Então, saiu uma legislação no Brasil, logo que ele decretou a pandemia e a emergência no país, em que todo paciente positivo deve ficar em isolamento, bem como seus contatos domiciliares colocados pelo serviço de saúde. Então, esse é um objetivo. Desculpa. E aí, eu queria incrementar que, além dessa quebra de cadeia de transmissão, para a gente realmente conhecer a nossa realidade. Como o doutor Aldenio, o secretário, vem falando em muitas lives, quanto mais a gente conhecer o nosso percentual da população infectada, mais rápido a gente pode adotar algumas medidas até de liberação do comércio. Qual vai ser o momento de liberar cada tipo de serviço? Então, é tão importante quanto para a gente quebrar a cadeia de transmissão, como também para adotar, antecipar, às vezes, alguma medida de liberação quando for necessária. Obrigado, Andréia, por esses importantes esclarecimentos. Informamos que as demais perguntas enviadas pela imprensa, por estarem relacionadas a outras secretarias, serão respondidas via assessoria de imprensa por e-mail. E aqui encerramos essa transmissão ao vivo, lembrando que o vídeo ficará disponível no canal do YouTube em alta resolução e também no portal da Prefeitura de Rio Preto. Um ótimo dia a todos.